Ainda na sessão de ontem, gente, o vereador Adriano César Rodrigues, ele apresentou uma indicação para que a prefeitura pavimente ruas ali no bairro Vila dos Operários. No retorno dos trabalhos legislativos na sessão desta segunda-feira, o vereador Adriano César Rodrigues, o sargento Rodrigues, solicitou que a prefeitura pavimente ruas na Vila dos Operários, na região do 2º Batalhão da Polícia Militar. Há já visto que é uma área central no coração do nosso município, em torno do batalhão aqui, temos residência, a gente sabe que muita área pertence ainda ao governo federal desde a época da NLB, mas por se tratar praticamente de uma área central, é justo fazer a pavimentação em torno do batalhão e nas outras ruas que tem aqui no antigo bairro Jardim Ferroviário, hoje tudo denominado Santo Terezinha. O vereador ressaltou que essa é uma região importante e está na área central da cidade. Até por se tratar do prédio do batalhão, que é frequentado por muitas pessoas da nossa sociedade, e como você bem disse, eu também falei, é a área central e merece a pavimentação asfalte. Como você falou, o prefeito está fazendo muito asfalto no nosso município, onde aproveito para parabenizá-lo, e tenho certeza que ele vai fazer um estudo e contemplar essa área central aqui com pavimentação asfáltica. Aos poucos, esta área da NLB, que pertencia à antiga noroeste do Brasil, hoje sob a responsabilidade da prefeitura, vem tendo nova ocupação. E é por esse motivo que o vereador Sargento Rodrigues apresentou essa indicação para que esta área da cidade também seja contemplada com infraestrutura. E aí a gente tem aqui o FUNLE, que em volta dele já tem a pavimentação asfalte, ainda falta a rua de lá, mas temos aqui o Recano do Galo, que é uma área que as pessoas utilizam para a prática de esporte. Enfim, trazendo o asfalto, com certeza, traz mais progresso, mais condições de vida para a nossa população, e muitos utilizam dessas vias. Mesmo as vias que não têm residência, por se tratar de uma área do governo federal, muitas pessoas passam por ali com seus veículos, suas motocicletas, bicicletas, e necessitam dessa pavimentação asfalte, que espero que o prefeito nos atenda. Música